Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um bolinho de arroz sem farinha na airfryer, que é super gostoso. Você vai precisar de uma xícara de arroz já cozido, o meu já tá cozido e temperado, é o arroz que a gente comeu no almoço, aproximadamente 50 gramas de mozzarella, um ovo, 50 ml de água se precisar, eu já deixei aqui separadinho, depois eu vou mostrar pra vocês porque cebolinha, coentro, salsinha, o que você gostar, eu vou usar cebolinha, meia cebola pequena, eu esqueci de pegar, eu vou pegar lá, uma colher de sopa bem cheia de requeijão ou cream cheese, azeite e sal. Vamos lá? O primeiro passo é você pegar ou um multiprocessador, o meu é muito pequenininho, eu vou usar esse aqui que é um pouquinho maior apesar de ser manual, você pode usar liquidificador também e a gente vai bater o arroz, a xícara de arroz, com os 50 gramas de mozzarella, o ovo, e aí você vai ver se precisa da água, é o que eu falei. Normalmente eu coloco um pouquinho pra dar liga, mas você vai sentir depois que você bater um pouquinho. Depois que você já bateu e já deu, formou um pouquinho uma massinha assim, eu ainda não coloquei água, tá? Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou colocar aqui essa meia cebola, é metade de uma cebola pequena. Se você ama cebola, você pode pôr um pouquinho mais, eu gosto de colocar assim. Uma colher bem cheia de cream cheese ou requeijão, eu vou colocar aqui o cream cheese, quase meio pote, né? Vou colocar mais um pouquinho que eu adoro. E eu não tinha falado pra vocês, mas eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado, que eu acho que fica muito bom. Mas esse eu vou colocar só no final, porque como ele já é ralado, não faz muita diferença. O azeite eu vou jogar um pouquinho pelo sabor, é completamente opcional. E o sal eu vou colocar uma pitadinha. Não vou colocar muito, porque meu arroz já tá temperado, o queijo tem sal, então é mesmo uma pitadinha. E a cebolinha também eu vou colocar depois que eu der essa próxima mexida aqui. Já tá uma massinha, ó, tá vendo? Bem cremosa. Eu nem vou colocar água, viu? Não senti falta. A água realmente é só pra dar o ponto, se você achar que precisa. Agora eu vou colocar a cebolinha. E o queijo ralado. No caso eu tô usando um grana padano. Você pode usar parmesão ou queijo que você gostar. Agora eu vou dar uma leve mexida, porque tanto a cebolinha quanto o queijo ralado já são bem picadinhos. É mais pra dar uma misturada mesmo. E a massa está pronta. Olha que fácil. Vamos pré-aquecer a airfryer a 200 graus. Você pode pré-aquecer de 3 a 5 minutinhos, enquanto a gente faz os bolinhos. Olha, minha airfryer já tá pré-aquecida. Eu vou colocar um pedacinho de papel manteiga no começo, porque essa massa é muito molinha. Mas depois eu vou tirá-lo pra ela ficar toda por igual. Vou fazer aqui os bolinhos com duas colheres de sobremesa, porque eu não quero bolinhos muito grandes. Já vou mostrar pra vocês. Olha aqui, os bolinhos já estão formadinhos. Agora eu vou colocar, primeiramente, por 5 minutos a 200 graus. Depois dos primeiros 5 minutos, ó, já tá ficando douradinho, tá vendo? Agora eu vou tirar esse papel manteiga, bastante cuidado pra não queimar. A mão. Vou pôr aqui, ó. E vou virar os bolinhos, agora eu vou virar eles direto aqui na grelha da airfryer, tá vendo? Ó, porque eles já estão durinhos, já estão tostadinhos, já estão ficando lindos, hein? Olha só. Hum, e o cheirinho, gente? Que delícia que tá. Já estão de cabeça pra baixo. Eu vou colocar mais 5 minutinhos. E a gente vai abrir pra dar uma olhadinha. Gente, olha só. Ficou, ficou mais os 5 minutinhos. Ao todo, foram 10 minutos. Eu vou virar e vou colocar mais uns 2 minutinhos, porque eu quero ele bem douradinho, igual esses daqui que eu tô virando agora, tá vendo? Ó, tá vendo? Eles já estão bons, mas é que eu gosto do queijo bem tostadinho. Então, eu vou colocar mais 2 minutinhos, depois que eu virei mais uma vez, e eles estarão prontos. Gente, estão prontos. Olha só. Que coisa linda. Olha a perfeição que eles estão. Você pode pegar com uma espátula, melhor, né? Pra evitar queimar a mão. Aí é claro, esse bolinho é super versátil. Você pode colocar o que você tiver na geladeira. Se tiver pimentão, presunto, azeitona, milho, qualquer coisa que você gostar, você bate junto e coloca na massa. Só não pode ser coisas com muito líquido, muita água. E aqui estão os bolinhos. E aqui estão os bolinhos. Estão bem quentes. Simplesmente perfeito. Muito saboroso. Muito gostoso. Crocante por fora, macio por dentro. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.